fala rapaziada boa galera vamos indo aqui para mais uma aventura vamos esperar as bichinhas que eu agradeceria a todos lembrando galera que nós vamos fazer o vídeo de hoje aí vamos retornar depois da semana santa aí depois da semana santa a gente vamos voltar com as aventuras e ação e emoção, beleza? aguarda aí que o vídeo está chegando e aí e aí e aí e aí e aí e aí isso é o outro chão é o bairro Derrubei outro júri-ti, galera. Derrubei, galera. É isso aí, rapaziada. Vamos estar recolhendo aqui os abatos de hoje. Vou dar um bom pé roxo aqui. Bem gorda. Pega aqui a júri-ti aqui. Aqui é uma júri-ti, ó. Pega aqui as outras aqui. Aqui embaixo. Tem até que brite aqui, galera. E é isso aí, galera. Isso aí foi o resultado de hoje. Três júri-ti. E uma perruxa. É isso aí, galera. Fica ligadinho aí. Agradeço a todos pela audiência. Um forte abraço.